Ontai o dedo a ver O krautari abridi Eras o finete Usul ad oscaridu e Os mesmos assistem O muu absurda Admitterus O muu da hen O desprez O res Astarbim O Zul ad oscaridu e O orcotesco O muu borigi grenda Admitterrapa do aximes Euk veku centunio Oxistinde O orcotesco